Viva as trevinhas do sul Castanhos e cor azul Criança de olhos pretos Castanhos e cor azul Lindo as crianças têm Grupo e estrelinhas do sul Lindo as crianças têm Grupo e estrelinhas do sul Viva as trevinhas do sul Vizemos com alegria Viva as trevinhas do sul Vizemos com alegria O nosso grupo incêndio É Deus até qualquer dia O nosso grupo incêndio É Deus até qualquer dia Viva as trevinhas do sul Viva as trevinhas do sul O nosso grupo incêndio É Deus até qualquer dia O nosso grupo incêndio É Deus até qualquer dia Estas foram as dancinhas que começámos há 34 anos com as crianças porque este grupo começou...